Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a relação entre o consumo do psyllium e a saúde intestinal. Muitas pessoas querem saber se o psyllium é recomendado em casos de constipação, em casos de diarreia, como é que ele age no intestino inflamado e quais são os cuidados a ter. Você vai adorar esse vídeo. Fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição e saiu de boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos ricos, novidades eu mesma, na minha equipe do canal, arroba nutricionista, patricialeite. Vamos começar a falar mais então sobre a relação entre o psyllium e a saúde do intestino. Lembra que eu tenho aqui uma playlist inteira com muitos alimentos e a relação deles com a saúde intestinal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Psyllium é uma fibra solúvel que está cada vez mais popularizada, principalmente por conta dos efeitos benéficos que ela traz para o intestino, mas não só. O psyllium acaba sendo basicamente fibra pura e uma fibra que é uma mucilagem, ou seja, ela tem uma capacidade muito grande de absorver muito líquido, porque ela é uma fibra... Enfim, não é? Que tem essa capacidade de gelificar quando em contato com qualquer líquido ou água. E ele, formando essa mucilagem, pode trazer alguns efeitos bem interessantes para o nosso intestino. A primeira coisa que o psyllium faz é ajudar na regularização do trânsito intestinal. Como o psyllium atrai muita água e essa água forma um gel, uma mucilagem, isso faz com que... Se você está conchipado e as fezes estão trancadas, estão presas, ressecadas, você consome o psyllium, bebe, bebe, bebe muita água. Ele, esse psyllium, lá nas fezes, no bolo fecal, atrai água, forma esse gel, essa mucilagem, e isso faz com que as fezes fiquem mais úmidas e mais facilmente expelidas pelo intestino, evitando até mesmo problemas relacionados a hemorroídas, sangramento, que muitas pessoas com constipação crônica podem ter. Tem gente que fala, estou na dúvida se eu posso consumir psyllium, porque eu estou em um quadro de diarreia, estou com as fezes mais envelhecidas e soltas. Pode, porque como ele atrai água, se você já tem mais água no conteúdo fecal, ele vai formar mais as fezes, vai deixá-las mais moldadas e durinhas, então prevenindo mesmo uma perda excessiva de líquido através das fezes. A gente pode pensar, então, no psyllium da mesma forma que a chia ou aveia, que são reguladores intestinais. O psyllium não é laxante, apesar de ter uma ação laxativa, ele não é um laxante irritativo, como o chá de sene, por exemplo, que é super contraindicado. Outro benefício do psyllium é que, através dessa mucilagem, desse gel que ele forma, ele pode ajudar a melhorar a barreira intestinal, a proteger mais a barreira intestinal, justamente por cobrir essa barreira intestinal com esse gel que é benéfico para as células do intestino. Então ele age como um protetor mesmo, sendo super interessante para essa saúde intestinal. Estudos já comprovaram que o consumo regular de fibras solúveis, como as que estão presentes no psyllium, podem ajudar a diminuir a inflamação no intestino. A gente sabe que o intestino inflamado pode estar relacionado com diarreia, com constipação, mas pode ser relacionado também com alergias alimentares. Alergias não só alimentares, mas permeabilidade intestinal com maior quantidade de pedaços, mesmo, de alimentos que passam através da barreira intestinal para a nossa corrente sanguínea, que podem aumentar a sensibilização e dar alergias. Então, tratar a permeabilidade intestinal e diminuir a inflamação é super importante, e as fibras solúveis podem ajudar de forma complementar. Alguns estudos já verificaram que o consumo de psyllium pode ajudar a tratar a síndrome do intestino irritável, até porque ele pode ajudar a diminuir a inflamação, pode ajudar a evitar episódios de diarreia e de constipação, que caracterizam a síndrome do intestino irritável. Se você já tem qualquer condição de saúde intestinal ou não, mas principalmente intestinal, está na dúvida se, para o seu problema de saúde, o psyllium é ou não indicado, lembre que esse vídeo aqui é veramente informativo e que, na prática, você tem que perguntar para o seu médico ou nutricionista que te atende pessoalmente, que conhece o seu quadro e consegue te orientar melhor com relação a isso. Vale a pena ressaltar que essas fibras solúveis do psyllium servem como substrato para as bactérias benéficas, então ele pode ajudar a regularizar a microbiota intestinal. O psyllium não é um probiótico, ele não tem as bactérias e leveduras boas nele, mas pode servir como probiótico, como fonte alimentar para essas bactérias, podendo ajudar também de forma complementar na desbiose intestinal. E como eu já falei antes, o psyllium pode ajudar a apreensão ou até mesmo a tratar as hemorroides, porque como ele faz com que as fezes fiquem mais macias, mais hidratadas, mais umectadas e mais facilmente expelidas, evita aquela pressão, aquela força, não é? E pode ajudar de forma complementar também no tratamento das hemorroidas. Lembram que tem um vídeo aqui no canal falando da hemorroida, melhores e piores alimentos, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vale a pena ressaltar que quando a gente pensa em consumir o psyllium, essa ingestão de psyllium tem que ser gradual. Não dá para você começar querendo consumir 3, 4 colheres de psyllium por dia. O ideal é que você consuma uma colher de sobremesa, num copo bem grande de água, os 300 ml. Veja a sua adaptação intestinal. Aumente para uma colher de sopa, ainda com 300 ml de água, e vá vendo como você fica. Para algumas pessoas, uma colher de sopa pode ser o suficiente, para outras, talvez duas. Isso sempre vai variar de acordo com você mesmo, não é? As suas particularidades, até mesmo de problemas de saúde, que você tenha ou não. Restante da alimentação, função intestinal e outras questões. Mas é sempre bom ressaltar que quando a gente acrescenta psyllium ou qualquer fibra na alimentação, mas principalmente as fibras que formam muscilagem, mas não só, não é? Qualquer fibra, como eu disse. Super importante que a gente aumente a ingestão de água. Se a gente não faz isso, tem o efeito oposto de ressecar o intestino e prender o intestino. Podendo até mesmo causar uma obstrução intestinal, se você consumir uma grande quantidade de fibra, de psyllium, e não beber água. Então se você fizer tudo certinho, o psyllium vai te ajudar. Mas lembre-se que a hidratação é fundamental para que ele também funcione bem. E lembre-se que eu tenho aqui no canal um vídeo ensinando 9 formas de fazer o bebê água se tornar parte da sua rotina. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Claro que quando a gente pensa em psyllium, normalmente as pessoas pensam no psyllium, com água, antes do almoço ou antes do jantar. Até para ajudar nessa questão do índice glicêmico, da saciedade. Mas o psyllium também entra bem nas preparações. Ele dá uma cara, assim, quase como se fosse de clara de ovo em algumas preparações. Principalmente nos pães sem glúten. Ele aera muito, deixa os pães bem fofinhos. Eu tenho algumas receitas aqui no canal com psyllium. Um pão à base de psyllium, fantástico, muito fofinho. Super saboroso. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você essas receitas para te inspirar. Mas claro que você pode colocar ele no iogurte, pode colocar por cima da salada de frutas, pode colocar misturado no suco verde. Lembra sempre de beber bastante água. Me conta aqui embaixo, então, se você já utilizou psyllium ou outra fibra para melhorar a saúde do seu intestino? Você sentiu diferença? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que aí você me ajuda. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos aí para você ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.